Em determinado momento eu participei com a vereadora de Danara de um encontro em Recife do governador Eduardo Campos, ainda era vivo. E nós participamos de um encontro com a vereadora do Centro de Zé, lá no hotel do Boviado. E ao chegar eu e a vereadora de Danara, eu do PSB e a vereadora de Danara do PSB, quando fomos excepcionados, lembro até que foi pelo deputado João Fernando Gopinho, deputado João Fernando disse, vereador, é muito prazer, você é representante do PSB e tal, aí falou comigo, disse que bom que você trouxe junto também, nem eu não sei do PSB, mas é bom aqui com o convidado. Então veja, veja o PSB, meu irmão, eu estou dizendo ali no estadual, mas é claro que a gente faz o avião, sim, vai ao PSB, mas veja, é impressionante a falta de atenção, a falta de atenção que a gente tem dito do governo do Estado com relação à segurança pública. É claro que não depende unicamente do governo do Estado, é um sério de fatores, é a questão da maioridade penal, a legislação, é a questão, muitas vezes, essa crise econômica que faz com que as pessoas se querem desempregadas e vão para o mundo, ou a conta para o mundo da criminalidade, enfim, é um sério de fatores. Agora não dá para a gente concordar, sinceramente, de que o governador do Estado tinha tido tantos pedidos, era adorado de nada, do prefeito, deputado, de todo mundo. Ele não aceita em nada, só depois que eu comparei na questão de segurança pública. Aí, sinceramente, a gente não pode ficar calado. Vejam, senhores, nós criamos uma frente parlamentar dos vereadores do Acreste Pernambuco, vereadores sabem disso. Nós solicitamos ao governador do Estado, Paulo Câmara, desde o dia 16 de outubro de 2015, e a solicitação foi regida em urgência, vereador Ronaldo Pá, 16 de outubro de 2015, um ofício afinado por oito presidentes de Câmara. Oito presidentes de Câmara representando cerca de 90 e 100 vereadores da região. E o que é que a gente pediu naquele momento? Fomos muito bem recebidos pelo secretário de governo, que fez a luta internada, o André Campos, para atender a nós vereadores. E aí ele disse que ia priorizar essa reunião com o governador. O que é que a gente solicitou naquele momento? Dois itens. Dois itens. Primeiro, naquela época, discussão sobre a falta de segurança pública. E o segundo item, discussão sobre a paralisação da publicação da PL 104. O primeiro ofício da frente parlamentar foi esse. Nós tivemos a oportunidade de conversar diretamente com o governador, que inclusive em um momento, estava eu, o vereador de fome, lá na cidade de Surubim. E o que é que o governador disse? Pessoal, assim que der a gente conversa, assim que der a gente conversa. Meus amigos, isso foi em outubro de 2015. E a gente pediu em regime de urgência. E se não tivesse pedido a urgência? Então vejam, o que eu estou querendo dizer com isso, e aí eu entorno todos, porque eu me sinto também dessa forma, é que a regra é muito barra. A regra é muito simples, e eu espero que os senhores, vereadores e as pessoas que aqui estão compreendam. Só é atendido pelo governo do estado, independente de quem seja o governador. É assim. A regra é atendida. Deputado estadual é o defeito. Vereador, se quiser, vá lá para tirar foto e fazer volume. Porque se não, não é atendido. Não é atendido. Então quando a gente solicitou ao governo, ao presidente da Casa Franca, para conversar com o comandante aqui no 24º Batalhão, é porque aqui a gente tem voz, aqui a gente tem possibilidade de pelo menos eu mal um peito. Porque lá na reunião, quando o vereador solicitou, para secretar a defesa social, a gente não tem direito de falar absolutamente nada. Eu estou dizendo isso. Não é dizendo, é porque a gente está falando mal de deputado, prefeito. Não é isso, não. É porque é a regra. Então é por isso que a gente solicitou ao presidente da Casa essa reunião em que enfrenta tanta burocracia que a gente não sabe o porquê ainda não teve. Então, senhores e senhores, eu quero apenas dizer que tudo isso que a gente disse, lamento muito, lamento muito, a falta de atenção do governo do estado, para se depois que aparelho com relação à segurança pública. Sei das cobranças do prefeito Edson, sei das cobranças do deputado Diogo, mas sinto muito que o governador não dá atenção a essa causa. E mais ainda, senhores vereadores, espero que a gente possa ter essa reunião o mais rápido possível no comando aqui da Polícia Militar para discutir as questões de segurança pública. Isso é apenas uma prestação de contas rápida e que a gente não vai ligar os cruzados e que está procurando fazer alguma coisa pela segurança que o senhor já faz. Muito obrigado.